Vocês reclamaram, e eu ouvi, e eu li, e a gente vai falar sobre essas reclamações se pá parte 1, parte 2, porque teve bastante coisa, tá? Bora pra vinheta e depois a gente começa. Antes de iniciar as reclamações, eu gostaria de dar uma levantada na minha autoestima aqui, porque, né, senão a gente também pode acabar entrando em depressão enquanto a gente cria um conteúdo. Então eu vou começar pelo Marcos Paulo, que mandou um Larguei a bebida e o tabagismo há mais de anos, e mesmo assim continuo acompanhando o seu canal. Não é uma reclamação. Porra, tamo junto, irmão. E o Gabriel Coelho falou, tamo junto nessa. Ainda acompanho o Duio Saka pelas doces memórias e indicações que deram no passado. Tamo junto, família. Fico feliz. Muito obrigado. Dá hora saber que mesmo quem não acompanha mais o Lifestyle, o nosso mercado, e talvez o nosso conteúdo nem tenha essa relevância, esse interesse todo, mas tá voltando pela gente. Fico feliz de verdade. Isso deixa o coração quentinho, tá ligado? Teve algumas rasgadas aqui no meio de umas críticas também, que eu vou estar lendo, mas teve um outro que me chamou muita atenção, que foi o do Maurinei C. Oliver. Mandou um... Talvez seja de Portugal, porque desbocada costuma-se um pouco do sotaque de lá. Posso estar errado. Ser menos didático, um pouco menos intelectualmente inteligente, menos dominador da arte e da dicção. Pra que tanta sabedoria do mundo do narga? Não dá pra nós. Mulherada vai assistir os vídeos. E daí? Sou casado. Daí que nem presta atenção no assunto do conteúdo. Depois vamos dar uma de sabichão. Falam. Sai daí quem manja do narga é o macário. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Acho que pela risadinha se pá... E pelo nós talvez não seja de Portugal, não. Mas o garbo adequar ao despenteado e vestes desbocadas... Porra, tamo junto, irmão. Que isso, ó. Peita do pai tá como, hein? Ai, que maravilha. Bom, família. Vocês rasgaram um pouquinho o verbo aqui, hein? Pra tudo quanto é lado. Eu printei os comentários. Vocês podem até ver a diferença. Aqui eu tava lendo no YouTube. A minha cara, ó. Aqui tá o print no pente, ó. Como é? Deixa eu clicar a minha carinha. Fica no cara, você viu? Na tela aqui. Então, eu meio que separei primeiro o que é do meu canal, o que eu posso fazer e ajudar e piriri e parará. E um pouco de outras reclamações fora do meu canal. Que já não tão necessariamente no meu alcance pra gente poder conversar um pouquinho. Talvez tenha parte 1 e 2 separado entre isso, tá? Eu não sei o tempo que vai ficar o vídeo. Porque se eu for ler tudo na régua como tá escrito, a gente vai ficar um tempinho lendo. Talvez seja esse intuito mesmo. Mas pra poder atender da melhor forma possível, eu vou tentar ler quase todos. Alguns foram um pouco repetidos ali. Meio que conseguir salvar, mas organizar e separar. Talvez eu tenha me perdido um pouco também. Dê meu máximo aqui, tá? Eu também tenho que facilitar a vida do editor que vai editar. Primeiramente, o Gabriel Rossato 182. Falou, mano, você tem que aumentar a frequência de postagem de vídeo no seu canal. Tipo, uns 3 por dia. E deu uma risadinha. Tem 15 curtidas aqui. Eu imagino que muita gente gostaria de ter mais conteúdo dos meus semanais. Deixa eu dar um trago pra te responder, bro. Modéstia à parte, Gabriel. Em minha defesa, se é que eu posso me defender, eu talvez seja o criador de conteúdo brasileiro que mais tenha criado conteúdo de Narguile no YouTube desde sempre. Considerando o meu primeiro canal, que foi o canal do Narguile. Eu tinha print nele com mais de 700 vídeos, quando eu fiz 100 inscritos nele. E esse canal atual tem mais de 800. Ou seja, eu fiz mais de 1.500 conteúdos para YouTube. Isso é bastante coisa, tá ligado? E eu cheguei, em épocas de pandemia, por exemplo, a fazer uma quarentena de vídeos, onde a gente teve vídeo todos os dias por 40 dias. Edição. Não sei se é o Gu, Afonsinho. Eu não sei quando vai cair no calendário esse vídeo. Como que era a experiência de editar vídeo pra todo dia? É, rapaz, o barato era louco. Então, tipo assim, tempo, pensar novos assuntos e piriri parará. Eu vou acabar inventando e engambelando umas coisas que talvez nem seja tão relevante pra fazer. E aí também tem o lado do editor, tá? Que eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui enquanto eu respondo alguns comentários. Como, por exemplo, o Karma DC 3 Go. Manda aqui, ó. Salve, Du! Salve! Seu canal é um dos que eu mais gosto e sempre acompanho. Seu canal é sobre Narguile e eu entendo. Mas sinto falta daqueles papos que tinha antes sobre você falando sobre a vida, trabalho, crenças e até mesmo sua história de vida. Era um tipo de vídeo que faz a gente se sentir em uma mesa de bar trocando ideia com um amigo enquanto fuma Narguile. De resto, tá tudo perfeito. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Cara, eu sinto falta de fazer um pouco desses vídeos também. Tenho feito, abordado algumas coisas em vídeos menores, né? Recentemente. Eu fiz alguns conteúdos sobre isso. Eu nem lembro qual foi o vídeo específico. Mas deixa eu puxar aqui na thumb o mais recente que eu falei sobre. Vivendo contra o tempo, quase 10 anos trabalhando com Narguile. Falei um pouco sobre esse meu ano, essa minha fase atual de vida, o que eu tô fazendo, piriri e parará. São vídeos que, naturalmente, eu acabo tendo um pouco menos de interesse do público, então eu também não posso bombardear tanto o canal com esse tipo de conteúdo. Gostaria de fazer vídeos de uma hora? Gostaria. Mas hoje em dia, o Gui e o Afonso 5, que são os editores daqui do canal, além de editar o meu canal, eles têm um projeto com estúdios Panelaço, do João Gordo, eles também trabalham interno na Sultan, e se eu começar a enfiar vídeo muito grande pra eles ficarem editando, vai dar pau na logística e vai falhar em alguma coisa. Então, a gente, numa conversa que a gente teve, a gente entendeu que essa seria a melhor forma pro canal fluir de uma maneira saudável, os vídeos estarem em tempo no dia certinho, meio-dia pra vocês no YouTube toda terça, toda sexta, e de quebra, mano, eu consegui estar renovando o assunto e também poder me dedicar a outras coisas. Porque se eu gravar cinco, seis, sete vídeos por semana aqui, por exemplo, vamos pegar aí um por dia. É o tempo que eu vou estar gastando, roteirizando, pensando em... Eu não sou de roteirizar conteúdo, tá? Eu gosto de realmente pegar e improvisar sim. Mas pra fazer isso todo dia, tem que ter um planejamento muito mais estruturado. E aí eu vou acabar dedicando de fazer coisas em outros projetos que eu tô afim realmente de fazer, que eu também acho que pode agregar comunidade como um todo. Além disso, a gente já gravou muita coisa. Então, pra gente que já fez tanta coisa, a gente começa tipo, mano, o que eu posso realmente gravar de interessante? E às vezes dá um surto criativo e vem muita coisa legal. Mas às vezes faltam esses insights. Então é complicado sair fazendo uns vídeos grandão. Eu penso e eu flerto com a ideia de eu mesmo pegar às vezes... Porra, esse sábado vai sair um vídeo adicional porque eu quero. Eu vou gravar e é isso aí. E eu vou editar do meu jeito, no CapCut, pelo celular mesmo. Vai ficar muito menos editado, muito mais amador. Não vai ter nem vinheta. Mas talvez tenha um comunicado, um recado interessante pra galera. Mas aí eu realmente tenho que tomar vergonha na cara e coragem de assumir esse BO e fazer essa parada. Mais pra frente, eu não quero falar que eu vou porque eu tô firmando um compromisso que eu quero honrar. Mas eu não sei se eu vou conseguir por todas as coisas que eu tô fazendo. E eu acho que isso também responde o David Pirontelli Davi P. Ele mandou... Mano, faz mais vídeos falando sobre você, pensamentos, opiniões, coisas da sua vida. Responder perguntas nossas, problemas de vida, esse tipo de coisa. Você acende um narga e a gente acende um daqui. E tem um vídeo que você fez um tempo atrás falando sobre depressão e foi meu favorito. Seu abraço, Du. Mano, essa é a brisa. Eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa nossa roda de narguile. Do que a gente trocaria ideia numa sessão, tá ligado? Quero voltar a fazer. Quero voltar a fazer. Eu tinha pensado em fazer isso exclusivo pra membro. E não sei até que ponto isso é justo pra galera que não assina o canal. Mas é um bagulho que vai me demandar um... É um trampo bem adicional assim. E, de novo, eu vou acabar falhando em alguma outra coisa. O André ID9QE mandou aqui, ó. Na minha opinião, deveria responder todos os comentários. Vejo em vários vídeos sem resposta. Em minha defesa, eu leio todos, mas... Respondo alguns, mas eu não respondo todos por preguiça, tá? Tem coisa lá que, tipo, eu vejo... Ah, mano, eu já... Mas quei na minha cabeça de criador, né? Porra, já respondi isso em 14 vídeos. Senão obrigado por ter assistido todos, tá? Mas tu falou assim, do lado de cá. Isso me quer... Minha cabeça criando justificativa pra... Eu manter a minha preguiça acontecendo. Ah, eu já falei disso. Ah, não sei o que. E, às vezes, eu acabo não respondendo. Às vezes, eu só não quero mesmo. Às vezes, eu só tô lendo ali, porque, sei lá, eu tô fazendo alguma outra coisa. Mas eu entrei ali rapidinho. E... Enfim. Mas eu poderia... Talvez eu volte a responder mais alguns, tá? Mas, vira e mexe, eu vou dando coraçãozinho. Tipo, porra, eu li, eu concordo. Declaro que li, concordo. Declaro que li, concordo. O Diogo Ferreira falou... Salve, Du! Cara, primeiro, agradeço você por me ensinar muitas coisas com seus conteúdos. Tamo junto, irmão. Cara, uma crítica. Você poderia trazer pra nós alguns vídeos de narguilha e produtos gringos. Iria ajudar muito, às vezes, alguém que quer comprar e não tem parâmetro. Cara, entendo. Mas eu acho... Pensando num posicionamento de mercado, talvez esse seja o lance do Sakamoto. O Sakamoto é um cara que já foi em várias feiras na Alemanha, na Rússia, conhece mais do mercado internacional, os players, as marcas, as tendências. Ele é um cara mais antenado nisso. E, além de tudo, ele também tem parceria com a Tangiersuka Shop, Tangiersuka Store, eu acho. Que é uma tabacaria que fica em Guarulhos, que, mano, só trabalha com a nata das paradas importadas em gringa. Ele tem um acesso muito mais fácil, ele tem mais conhecimento que eu. Eu sou um cara mais, mano, gente da gente, tá ligado? Vou aprofundar mais no mercado nacional como um todo. Alternativas baratas, coisas viáveis, coisas práticas que todo mundo pode fazer e piriri parará. Acho que tem um pouco disso da persona do Sak e da minha persona. Manja? Tipo, eu tenho coisa importada? Tenho. O quê? Eu tenho três Riggles. E aí eu tenho um Kaludio ou outro, um Sansaris, um Srot do Ruka John. Mas se for ver, 95% ou mais da minha coleção inteira de coisas de narguilha são tudo nacional. O Saka já tem muito mais coisa importada. E aí esse acesso fica difícil pra mim também e eu, mano, realmente eu não acompanho muito, não manjo muito, tá ligado? Até porque eu tenho a percepção de que se eu olhar muito pro mercado lá fora, talvez eu me influencie muito nele. Por exemplo, o meu Roche, comecei a ideia disso aqui em 2020. Na época não tinha nenhum Roche em barro preto no Brasil, nem com esse tipo de pintura escorrida. Tinha lá fora. Peguei isso como ideia pra trazer aqui. Mas até ele lançar de eu ter a ideia pra ele estar no mercado, uma galera passando na minha frente foi uma rápida e paciência. O Abner AMVS falou, você poderia trazer e mostrar estilos de stem, acessórios, conteúdos que seriam diferenciados e diversificados. Por exemplo, o modelo da Minigum, que acredito que muitos patrocinados ou afiliados aqui no YouTube não fizeram uma review sobre, por não ser dentro do patrocínio e afiliação, acredito eu. Cara, esse lance de patrocínio acaba existindo mesmo. Por quê? Porque a Triton é uma marca que apoia e incentiva o meu canal há muitos anos. Então sim, eu tenho que dar um espaço maior pra Triton. Só que em todas as minhas parcerias eu tenho uma condição que pra mim ela é inegociável. Se não quiser aceitar, tá tudo bem, eu recuso a parceria. Pelo menos uma vez por mês eu vou poder substituir o seu produto por qualquer outro produto concorrente do mercado ou não, mas que vai assumir uma mesma categoria. Então, ProHook, eu posso tirar o Roche da ProHook e fazer o review de Roche. Eu posso tirar o narguile da Triton e colocar outro narguile no lugar da Triton. Assim, pelo menos uma, tá? Questão assim, não tem mais tanta coisa lançando como já teve antes. Talvez até por isso eu também tenha reduzido um pouco a janela de três vídeos por semana pra dois. Já teve momentos que fazendo três, quatro vídeos por semana, faltava a janela de vídeo pra colocar novidade. Muita coisa chegando, muito produto novo chegando e tal. Hoje em dia o ritmo de lançamento acabou diminuindo muito. As marcas costumavam lançar muitas coisas também nos eventos. E agora um evento por ano, talvez dois. Todo mundo põe um pouco o pé no freio. E aí a gente acaba tendo que criar alguns conteúdos tipo esse que eu tô fazendo, de reclame aqui, lendo as reclamações, tentando explicar um pouco dos bastidores, como funciona, não funcione, piriri, parará. Então, como criador de conteúdo pra gente manter a nossa constância, a gente tem que trabalhar um pouco nesse aspecto. Eu conversei com o pessoal da Zenit no evento da Expo, pegaram o meu contato, não me chamaram. Alô, Zenit, chama nós. Bora fazer uns vídeos aí. Sem problema não. Tamo junto. O Ilove Narg falou que sente falta das lives do YouTube, ainda mais se tivesse brindes, tipo de rocha, essência, etc. Toda segunda-feira, meio dia e meio, eu tô fazendo live com o Juba na Twitch, tá? E vira e mexe tem sorteio. Eu costumo avisar no meu Instagram quando a gente tá ao vivo. Você pode me seguir no Instagram. O link da Twitch também tá aí na descrição do vídeo. Obrigado, produção, por ter colocado. Você pode acompanhar uma live semanal com a gente, mandar pergunta. A gente vai estar respondendo ao Vivaço pra você, que também quer assistir. Vem com nós. O GH Pompeu falou, Du, acho legal pra caramba você fazer alterações de setup pros vídeos. Por favor, mais Esmirna no interior de São Paulo. Alô, interior de São Paulo, leva Esmirna pra aí. Ó, eu fui fazer algumas visitas essa semana e graças a Deus, todos os lugares que eu passei que estavam com cola lemon, cherry orange e outros sabores das Esmirnas, falou, mano, tá tendo uma aceitação muito boa da galera. Infelizmente, muita gente ainda tem receio de provar coisas novas e eu não faço o menor sentido porque eu, quando comecei a fumar, toda vez que eu era uma tabacaria, eu comprava alguma coisa diferente. Toda vez. E tem uma galera que fala, mano, tem gente que só fuma de tal marca e nem prova todos os sabores dessa marca, só fuma os mesmo três. Como que explica? Como que... Vou dar um exemplo, mano. Você vai no McDonald's. McDonald's vai mudando o cardápio, vai colocando lanche X, Y, Z, não sei o que, você só come Big Mac, não, adoro o McDonald's, você não adora o McDonald's, você gosta de Big Mac, não, adoro o Burger King, não, você não gosta do Burger King, você gosta desse lanche do Burger King, porque você só come isso, não come mais nada. Você não consegue ir um dia pedir um prato e outro dia pedir outro prato, você vai no mesmo restaurante pedir o mesmo prato toda vez, entende? Tipo, não, mano, vai um pouco, vai começar umas paradas diferentes, às vezes a essência favorita da sua vida você ainda não conheceu porque você não se permite. Tô falando isso porque eu sei que algumas marcas, algumas empresas têm receio de trabalhar com marca X, Y, Z, vai nas figurinhas mais carimbadas de mercado, mas acho que falta um pouco também do lojista explicar pro consumidor a proposta de cada produto, ter um pouco mais desse conhecimento, ter um pouco mais de coragem de trazer variedades e trabalhar essas variedades na região. E ó, todas as tabacarias que eu conheço que fazem esse trabalho de relacionamento com o cliente ganham a fidelização de cliente, mesmo vendendo mais caro que a concorrência, porque atendimento ganha cliente, não é só preço. Cliente que é ganhado no preço vai te trocar por qualquer outro que vender 20 centavos mais barato, aprende isso. E sobre a alteração do setup, eu já fiz unboxing do novo Viper Supernova essa altura do campeonato, mas na verdade eu ainda não fiz, aqui, tá aqui ó. Eu vou gravar unboxing dele depois desse vídeo, mas ele vai sair antes desse vídeo pra vocês. Eu vou voltar a mudar o esqueminha de central aqui, realmente gostei muito dessa cor aqui, mas porra, olha que só, maravilha. Mas vou tentar mudar um pouquinho. O Eduardo Cardoso fala, salve meu xará! Mano, críticas é difícil porque o canal é top, tamo junto. O que poderia ter mais é dicas de mix e tals, até porque tem os mesmos gostos pra essência. É uma parada que eu tento fazer pelo menos uma vez por mês, porque... Deixa eu ver, tá gravando ainda. Porque, mano, eu também gosto muito de mixologia, eu costumo fumar muitos mixes, inclusive, quando eu tô fazendo uma sessão só pra mim. Eu acho que a mixologia tem uma mágica por trás dela de cada sessão ser única. De novo, eu gosto de procurar sabores diferentes cada vez que eu fumo. E eu não sei porque a galera insiste em fumar a mesma coisa toda vez. Eu acho que não tem graça, mas cada um, cada um, né? Quem seria do azul se todo mundo gostasse de vermelho? Bom, mas eu procuro fazer pelo menos uma vez por mês aí. Todos os meses eu tento trazer alguma coisa que a gente possa se comunicar sobre algo que está acontecendo no mercado. Alguma coisa voltada pras minhas marcas parceiras, porque, afinal de contas, eu também tenho que trabalhar, não é verdade? Alguma coisa relacionada à mixologia, alguma coisa relacionada a... Eu tento meio que dividir os conteúdos, algumas novidades, algumas reviews. Porra, acho que isso aqui vai ser legal. Olha só essa Zig que lançou, olha só essa Zomo que lançou. E não, eu não trabalho com Zig, eu não trabalho com Zomo. Já fiz trabalho com Zomo pra caralho, muito tempo atrás. Eu acho que quem me conhece de longa data sabe disso. Parece que as marcas também têm medo de me mandar coisa. Por exemplo, essa Zomo que eu gravei não foi a Zomo que me mandou. Eu fui visitar cliente, distribuidor e tudo mais, e eles me deram a mostra e eu peguei isso daí pra poder gravar. Muita coisa de essência, eu que tô indo atrás, porque as marcas talvez tenham receio de me mandar, porque agora eu trabalho com a Esmirna. Só que, mano, eu falei com a Esmirna. Eu quero continuar fazendo o meu trabalho, continuar fazendo análise, falar de qualquer marca de essência. Meu trabalho sempre foi esse, é o que me trouxe até aqui, e é o que vai me levar pro próximo passo que eu quero chegar. Claro, eu vou vestir a camisa da Esmirna, eu vou fazer o que eu puder pra trazer o melhor produto, com a melhor qualidade possível, e vou passar todo o meu conhecimento possível e imaginável pra gente alavancar um projeto e fazer uma marca ser consolidada no Brasil. É difícil trazer uma marca de fora. Mas, em paralelo a isso, eu também sou Eduardo Macario, youtuber. Tem o canal do Macario, que é um projeto paralelo. E ele precisa acontecer e ter essa democracia de poder falar o que eu quiser, ter essa liberdade. É por isso que a Triton me permite gravar de outros narguiles, por isso que a ProRuca me permite gravar de outros roches, por isso que eu, enquanto lojista e enquanto distribuidor, faço vídeos pra outros lojistas e outros distribuidores. Porque, mano, minha função aqui é fomentar o mercado. Eu fomentar o meu mercado e o meu concorrente é bom pra mim. Porque o mercado cresce, tem mais consumidor, e, às vezes, eu posso brigar com esse meu concorrente pra pegar o consumidor dele, digamos assim, mas do jeito saudável, do jeito justo, oferecendo algo melhor, algo mais interessante, um... Você entende a brisa? Fomentar o mercado precisa. E essa é uma filosofia que eu sempre tive, tá? Talvez eu nunca tenha falado isso abertamente pra vocês, mas estamos aí trocando uma ideia sincerona. Já estamos com 20 minutos de bruto. Será que vai ter parte 2 e 3? Pelo jeito vai, hein, família? Porque tem mais 4 telas aqui pra ler pra vocês. Então, se você gostou disso aqui, vai sair mais uma parte dessa em breve, não sei se na sequência, mas bora que vamos. Fechou? Gostou desse vídeo? Clica aqui do ladinho pra você se inscrever. Quer comprar qualquer coisa pro seu setup? Loja do macario.com.br. É lojista atacado do macario.com.br. Traga pro Brasil todo, tá? Precinho top. Quer ver mais vídeos? Tem dois aqui pra você assistir. E a gente se vê no próximo. Tamo junto. Xablau. É nóis. Bora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti